A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na manhã desta terça-feira, uma carga de cigarros foi roubada no município de Sertão Santana, próximo ao BR-116. Segundo informações, uma fiorina carregada de cigarros foi abordada por suspeitos em um carro preto e levada para uma estrada vicinal. Os suspeitos arrombaram a caminhonete e passaram a carga de cigarro para o veículo, que tem placas de nova prata. Eles fugiram, mas não foram mais vistos. O motorista não se feriu. A Brigada Militar de Sertão Santana atendeu a ocorrência.